Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de kart pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e alguns novos itens que nós encontramos no jogo. Aliás, galera, itens bem irados, como vocês já estão vendo aqui no fundo, né? Mas antes de mostrar pra vocês em detalhes, explicar e tal, meu, já deixa o seu like monstro pra ajudar o nosso canal, beleza? É o seu like que faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bom e passe a divulgar pro maior número de pessoas possível, beleza? Rapidinho, não custa nada, vai lá, dá essa força, tá bom? Caso ainda não seja um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Cara, já se inscreva hoje e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nada daqui pra frente, tá bom? Galera, como todo mundo sabe, a cada atualização que o jogo sofre e tal, é possível minerar os arquivos na versão de PC. E sim, mais uma vez encontramos coisas novas. Algumas até meio estranhas, porque assim, não tem nome, tá? Não tem imagem nos itens, mas que certamente estarão disponíveis no jogo um dia. Ou não? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar em específico, pessoal, as peças, né, que encontramos pra esquemas de Drakkar, tá? E, embora eu já tenha dito aqui, ser um cara que não gasta dinheiro com essa coisa, mano, quando isso chegar no jogo de fato, vai ser muito difícil se segurar. Porque, cara, tá hora pra caramba. A começar pelas peças do Drakkar Lobisomem. Eu não sei, né, o nome oficial, porque como vocês podem ver aí, ó, não tem imagem, né? Não tem imagem aí também, não tem nome. Vocês podem ver que aqui do lado, onde a gente teria a imagem de cada peça, tem nada, tá? Por isso eu não sei como isso vai chegar no jogo, né? Ou melhor, como, quando, que nome, não dá pra saber nada, tá? Mas uma coisa eu tenho certeza, é o Drakkar mais lindo do jogo até o momento. Meu, na moral, olha só isso aqui. Meu Deus do céu, o Acrostolio mais foda que eu vi no jogo desde o lançamento. Pega só esse lobisomem, meu, todo preto com olhos e dentes iluminados, tal. A pose, né, é imponente. Meu, irado pra caramba. E assim, se você acha que o Acrostolio é o mais da hora, saca só a rabeta, meu amigo. Aqui, agora sim eu fiquei na dúvida. Qual dos dois lados é mais incrível? A cauda consegue ser ainda mais da hora que o próprio Acrostolio. Vocês não acham? Esse lobo, né, segurando uma vítima, tal. Meu, sei lá quem desenhou essa pose. Eu sei que cara que mandou muito bem. Os escudos nós não conseguimos fazer com que aparecessem no Drakkar. Não sei porquê, né, mas dá pra ter uma ideia aí de como eles vão chegar se olharmos, né, na tela de montagem do Drakkar. Como eu comentei com vocês, né, não tem nome ainda, tá tudo escondido, tal. Todas as peças, é, elas vieram muito na Mocó, né, arquivadas nessa versão de atualização. E eu, né, não sei por qual motivo elas não estão dropando, né, não estão aparecendo quando eu encaixo ela no Drakkar. Mas pelo menos aqui dá pra vocês ver como que vai ser. E é bem legal também porque tem umas cabeças de lobo, né, da hora pra caramba. Eu não sei dizer pra vocês se existe algum lobisomem na mitologia nórdica. Não é o meu forte, né? Mas caso vocês conheçam alguma lenda que fale sobre isso, tá? Não lobo, lobisomem, tá? Vocês me contem aqui, tá? Quero saber como que eles eram chamados, tal. Quem sabe a gente acaba descobrindo o nome, né, desse conjunto de esquemas pra Drakkar. O fato de termos essas peças, não dá pra afirmar também que, com certeza, nós vamos ter aí um traje de lobisomem. Mas geralmente é assim que funciona, tá, pessoal? Todo mundo sabe, né? A maioria dos Drakars mais da hora que chegam, assim, é porque ele faz parte de algum pacote de conjunto. Então eu já tô meio que na expectativa aqui. Porque, mano, se chegar um pacote de lobisomem no jogo e ele for tão da hora quanto o pacote do Drakkar, velho, Eivor vai ficar irado. Eu sei, todo mundo quer traje de viking. Mas, então, fazer o quê? Não é o que vem, né? Mas espero que o que venha seja legal e não recolor, como a gente sempre tem comentado aqui. O segundo esquema de Drakkar encontrado aí, né, pelo Manilha... Depois eu vou explicar certinho como eu consegui e tal, e vocês também vão poder conseguir. É... Foi aí uma... É, né? Uma homenagem à primeira civilização. Os Iso. Ele possui um acrostólio, né? Como que um Iso anjo, sei lá, holográfico, tá ligado? Bem diferente, né? O Drakkar também tem umas linhas bem características dos Isos. E olha que legal essa cauda. Ela lembra muito uma maçã do Éden. E essa proteção, né, que ela tem em volta, é muito parecida também com um dos bastões que nós usamos lá em Odyssey. Quem lembra disso aí? Parece ou não parece? Os escudos, pessoal, assim como os esquemas dos escudos do Lobisomem, não apareceram, não droparam no Drakkar. Mas é possível a gente dar uma espiada, ver como eles vão ser na tela de montagem, tá? Olha aí. Bem legal, né? O símbolo da vela lembra muito a maçã em si também. É isso aí. O próximo é bem legal também, né? Na moralzinha mesmo, gostei bastante. Ele representa dragões. Sério. Aqui não dá pra notar muito, mas, meu, olha agora. Legal demais, legal demais. É um dragão cinza e outro dragão vermelho, em o que parece ser aí um combate, né? Caras, não sei se vocês conseguem perceber isso pelo vídeo, mas, assim, jogando fica muito claro. Essas peças, por algum motivo, estão sem textura ainda. Tá só o básico do básico. Podem ver que se a gente avançar bem, né, na imagem e tal, parar ela, dá pra notar que tá bem feinho, né? Não tem qualquer textura mesmo. Isso pode significar um dracar que descartaram e os arquivos ficaram, né, de alguma forma aí no jogo, ou que ainda está sendo polido, tá sendo modelado e pode ser que até mude, né, sua pose, a aparência final e tal. Não sei dizer ao certo. A cauda dessa versão, ela possui um guerreiro segurando uma espada. E isso pode ser até uma dica aí do que seria a representação oficial desse dracar. Mas eu, como um exímio estudioso da cultura nórdica, né, eu não sei, galera. Seria Siegfried? Ele enfrentou um dragão, né? Mas não sei. Até onde eu sei, era um dragão, né? Ou eram dois? Eu não sei mesmo. Caso vocês conheçam alguma história de guerreiro versus dragão na mitologia nórdica, coloquem nos comentários, tá? Nas velas, a gente pode ver, né, claramente aí ambos os dragões se enfrentando. Olha que símbolo da hora, meu. Eu tô muito curioso pra saber se teremos trajes acompanhando todos esses dracares durante o ano. Como que seria esse traje, né, do esquema de dragão? Algo parecido com aquele do Sauron que a gente já mostrou aqui? Não sei, cara. Eu tô curioso mesmo. Aqui, uma outra representação dos precursores. E, de fato, o nome desse dracar, isso já tá no jogo, tudo bonitinho. Vocês podem ver ali as imagens ao lado. É ISO. E é isso, pessoal. Tem até alguns outros aqui, mas, assim, é muita coisa. E eu acho que um vídeo só ficaria enorme. Eu vou estar separando isso e fazendo uma segunda parte depois, tá? Mas comentem aqui o que vocês acharam desses esquemas de peças. O que vocês gostariam, né, de ter? Qual deles, né? E caso você já jogue o game no PC, é possível, sim, resgatar. É só dar uma olhadinha no vídeo do maninho Lexars Games. A descrição tá aqui, né? Ou melhor, o link tá aqui na descrição do vídeo, ali na parte de parceiros do canal. Então, dá uma olhada lá. Vale muito a pena caso você jogue no PC. É possível resgatar essas peças também. E elas ficam fixas, tá, pessoal? Embora não tenha nome e tal. Nessa versão 1.1.2, elas estão ficando de boa no inventário. Se sumir, a gente vê o que faz. Mas, por enquanto, tá de boa usando o método que ele ensina lá no canal dele, beleza? Não se esqueçam de dar uma olhada também, né? Aqui na nossa lojinha, nós fizemos uma loja exclusiva online pra vocês. Com itens, caras, só pra você. Que acompanha o canal Gamer Liu Games. O link tá na descrição. E peço pra vocês me seguirem lá no Twitter, como também no Instagram. Lembrando que por esses dias vai estar rolando alguns sorteios, caras, incríveis pra quem segue o Insta. Então, hoje já vai lá, fica seguindo, que quando a gente pintar com esses sorteios, lá vai ser o primeiro lugar que eu vou estar falando. E, como regra, como falei, precisa estar seguindo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho